A Paz, Senhor Jesus Livro de João, capítulo 1, versículo 1 No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, João falando de Jesus Cristo e Deus, que no princípio era o Verbo, Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus, Jesus Cristo. E o Verbo era Deus, o Verbo veio de Deus, Jesus Cristo. Muitas pessoas falam que Jesus Cristo é Deus. Mas existe outra passagem em Filipenses, onde se fala de Jesus Cristo também. Vamos então dar uma olhadinha. Filipenses que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas aqui em Filipenses, dá para nós entendermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus Cristo não é Deus, assim como algumas pessoas interpretam aqui em João, capítulo 1, versículo 1. Aonde no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As pessoas traduzem este versículo como Jesus Cristo é Deus. Mas nós analisando, estudando, estudando as passagens, então aqui como em Filipenses. Aqui em Filipenses, então, Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, aqui em Filipenses, diz que Jesus Cristo não é Deus, e sim, esteve em forma de Deus. Porque o Pai, Deus o guiou até sim, a presença na terra e toda passagem. Deus, santo, e Jesus Cristo aqui, santo. Jesus Cristo esteve na terra, santo, por todos os tempos que ele esteve, né? Mas aniquilou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Forma, assim como nós também somos, né? Fazendo-se semelhança aos homens. Então, Jesus Cristo, tomando a forma de Deus, não é igual a Deus, mas sim, se aniquilou, né? Para chegar em formas semelhantes dos homens que somos nós. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, né? Morte de cruz. Então, aqui em Filipenses, a palavra de Deus fala sobre Jesus Cristo. E que Jesus Cristo passou ali, então, a sua passagem. Claro que nós não devemos tirar e nem colocar, porque quem sabe, né? De toda presença e de toda divindade celestial é Deus, né? Então, se Jesus Cristo veio, né? Se Jesus Cristo é Deus, claro que o que nós entendemos na passagem das escrituras é que Jesus Cristo é o Filho do Pai aonde vai governar as igrejas no céu, né? As sete igrejas perante no céu. Então, alguma passagem de João pode ser que tenha alguma palavrinha aqui que pode ter sido complementada para que nós poderíamos, então, entender mais corretamente, né? Na tradução da Bíblia. Mas, pelo estudo, dá a entender que, no princípio, o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Então, quando Jesus Cristo veio para a terra, o verbo ainda estava com Deus e era Deus. Mas, depois que Deus criou o Seu Filho para que Ele estava aqui com nós, né? Estava lá na época que Ele estava e está hoje presente também, mas em espírito. Então, quando Deus fez, né? Deus criou Jesus Cristo, então, o verbo veio de Deus. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. No princípio, era o verbo. Quem? Jesus. Mas, depois da criação de Jesus, então, Jesus não era somente o verbo. Não era somente o que estava em Deus. Então, precisamos, claro, que analisar, estudar, mas que tem sentido. E, sim, que aqui Jesus simplesmente é o Filho amado de Deus. É a cabeça da igreja. A cabeça da igreja que vai governar os céus. Intermédio de quem? De Deus. Porque Deus que permite tudo neste mundo. Claro que, então, é muito bom analisarmos, estudarmos. E, sim, podemos, então, claro que consentir algumas coisas, né? Para que reparar algumas coisas, para que tudo dê sentido nas palavras e tudo dê sentido em seu coração. Primeiramente, é Deus, tá? Primeiramente, é Deus. Faça suas orações, conversa com Deus. E, claro que nós estamos aqui sendo chamados por Deus. E que nós devemos estar no caminho de Cristo, de Jesus Cristo, para que possamos estar presente a Jesus Cristo. E, sim, ser julgados. E, sim, depois ser governado por Cristo. E, claro, sendo uma família no reino dos céus. E é muito importante estar presente na palavra do Senhor. Deus abençoe a ti grandemente, reflita na palavra do Senhor. E, sim, é muito bom entendermos que Cristo é o Filho de Deus. Deus, Pai, Filho, Cristo, Jesus Cristo e o Espírito de Deus. Em algumas passagens, Deus tem sete Espíritos, né? Até os sete Espíritos de Deus são as sete igrejas que vão estar na Nova Jerusalém quando nós passarmos pelo juízo final. E, claro, quem estiver com Deus, e, sim, os escolhidos estiver com Deus, que lutaram pela sua salvação, também vai estar lá, junto com Deus, reinando, vivendo e tendo tudo que Deus tem para nós. Tudo de bom. O amor, a verdade, a paz. Tudo exatamente limpo. Tudo na glória. Claro que tudo ali, muito, muito perfeito por Deus. Então, vamos analisar e, sim, estar presente na palavra do Senhor todos os dias. Deus abençoe grandemente. Amém.